Eu, eu, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago aqui... Eu. Ele. Pra fazer o quê? Reagir à matéria escola dele, porque ele já no ano... Pra ver se tá no... Pra saber se do ano que vem a gente vai poder dar direitos pra você estar cuidando, entendeu? Mas aí se pergunta... Ah, mas pra quê? Tipo... Você não chama a sua mãe, o seu pai, o seu tio, né? Enfim... Não, porque eles, uma, que eles não gostam de gravar... E outra também, eles são muito bonzinhos, o meu é mais chato. É... Agora eu vou ser... Não, em relação a isso... Porque eles, quando eu vou comprar material, eu vou querer um negócio... Não, isso eu não preciso! Né, Matheus Silva? Se você quer ver esse vídeo e gosta dessa ideia... Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com todos os amigos do WhatsApp, do Facebook, do Messenger... Porque talvez a gente alcança uma boa meta de inscritos até o Natal, teremos surpresas! Pode falar surpresa? Não! É surpresa! É surpresa! Bora! Vamos começar com a mochila! Gente, mas olha... É tudo cheirando... Tem uma mesa... É... Tudo cheirando... Vou deixar aqui o celular... Espero que esteja gravando o áudio bem desgravado... E vamos falar um pouco o áudio para ajudar! É... 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 Tá bonitinho... Né? A mochila... A mochila... Tá nova! Não tá não! Você trocou de mochila sem anisar, né? Trocou porque ele picou ela! Não! Foi ano passado! Ah! Foi ano passado ele rasgou... A gente já conseguiu que possa passar para ganhar outra! Ó... Então ó... Tá com um rasgado... Já está dando pra ver... Aí meu pai teve... Meu pai teve que costurar, gente! Costurou! Mas vamos lá! Aqui também ó! Aqui ó! É... Nos bolsos aqui no chão! E aqui também! Tá bravo ó! Ah é! Teve que costurar! Vamos ver! Porque ele ficava saltando! No bolso pequeno! Não tem nada aí! Tem um terço! Ele é bem suédo! Ele é... Eu acho que eu tirei uns papel que tava aí pra mim! Que eu ia viajar e levei ó! Ah! Ah! Então tem graça! Eu queria ver se eu não visse! Não! Mas eu não tirei os sujeitos! Eu tirei pra todos nós! Vamos ver! Aqui não tem nada! Eu não mando nenhum tipo de coisa nesse esposo aqui não! Vamos ver se eu... Gente! O que está chovendo? Está chovendo! O que fazer? O que fazer? O que fazer? Sobre o bar da chuva! Se esconder! A nossa! Prostas! Anda chupando bala de caramelo da gostosa! Não me dá! Eu acho isso absurdo! Tem um papel... Isso aqui é prova! Provas! Sete e meio! Não! Mais um ó! Oito! 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 Peraí gente! Cinco e um! Média! Nem média! Mas é seis! Trabalho valendo um! Ganhou um! Eu não vou ficar falando o nosso de aqui! Tá gente? Só de alguns! Very real! De inglês! Quanto que tirou? Oito e sete! Tá bom! Então... Eu vou deixar essas provinhas aqui pra me dar uma avaliada depois! Luan Silva! Vamos lá gente! Já vimos a bala aqui! Indesejada! Temos um livro que deve estar aqui desde o começo do ano! Primeira vez que ele foi na biblioteca! Não! Tá aí desde o mês passado! Tá que gente! Você tá ficando! Gente! Esse livro é bem a cara do Luan! Festa no meu jardim! Marcos Bagnon! Luan! O que que esse livro fala? Ele é de que? Eu não li! É sobre poema gente! É um poeminha! Bonitinho! Olha! Eu pego a biblioteca só pra encher a ficha! Ah! Eu só peguei pra fazer! Só encher a ficha! Vou falar pra Rosália e vai ver! Cala a boca! Rosália! Já tá vendo o aluno! Eu vou te empurrar! Você tem! Gente! Vamos pegar! Gente! Não tem aquela bolsinha do começo do ano! Se você não viu o vídeo do meu ateliado de caralho de 19, tá aqui nos cards! Ou na descrição! Ou você quer sair no canal! Eu vou colocar na descrição que é mais fácil! Sai mosquito! Aí gente! O que que a gente vai fazer? Aqui a bolsinha rasgou a face do lado dela! E tava caindo tudo! Aí eu tive que comprar outra! Que também já tá quase que... Nada! Muito velha! E eu pedi uma na internet ontem! E eu vou mandar tudo pra fazer no meu material de caralho de 20! No Instagram! Se você não segue Luan Silva, tá aqui na descrição e aqui na tela em algum canto! E segue ele também no Instagram, tá assim? Não! Porque eu tenho medo! Não! Segue hein! Gente! Então vamos pro caderno! Esse caderno eu achei muito bonitinho! O Luan pegou ele agora no meio do ano! O do começo do ano era o outro! Não! Era o do lacado de papel! Ó! É do Simpson! Ele cola esses post-its aqui! Para onde? É sim! É seu? É! Ah é dele! Ó! Prova! Coisa! Tudo que já passou! Não! Mas estão tão velhos que estão até parecendo! Pera! 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 Ah tá! Ó gente! Então vamos lá acompanhar comigo! Ô gente! Uma vez eu fui... Vou dar a chama molhado! Aí tem até uma sorrinha assim! Aqui ó! Ah Luan! Tem uma sorrinha de inglês! Tá quase nada! Mosquitos! Sai da minha câmera! Gente! Vamos ver então! Ó! Abrir na primeira página tá assim! Um bagaço! Eu não vou pegar essas folhas aqui! Porque já tem outros bagaços! Doando se isso já ajudando a professora Jayceane! Então dá só algum trabalho! Figurinhas vemos que não existem! Não tem mais! Também não tá comigo! Só joguei! O que que é essa raboqueira? Ai gente! Tem uma letra aí que é minha ó! Eu tô vendo aqui minha letra! E aqui ele carimbou com o carimbinho que ele comprou! Porque ele quer dar um zíquo poderoso! Ó! Então aqui tem horário! Tá! Tá! O meu tá mais rabiscado aqui se eu não posso falar não! Não! Eu não posso ver uma folha vazia que eu tô rabiscando! Vou treinar pra fazer uma salva! Mosquito! Você está me atrapalhando meu filho! Sai daqui! Já parece que a gente tá cagado! Lula! Vamos dar uma olhada? Não! Não! Vamos ver então aqui! Então aqui a matéria! A matéria! Gente! Olha esses trem aqui do lado! Que bagaço! Que bagaço! Olha aqui! Aqui! Ó! Vou te contar a história! Não quero saber! Rasgou! Aí eu tive que escrever aqui! Gente! Que bagunça! Que bagunça! Que bagunça! Olha isso aqui! Ai meu Deus! Cadê? Letra feia! Não repare! Já joguei! Aqui o molhado que eu te falei! Tem vários trencinhos molhadinhos! Molho do burro burro burro! Vamos ver esse sinal, porque no sinal do caderno sempre tem algum bagunça! No sinal do caderno que era pra ser bagunça, só tá com uma folhinha rasgada e limpinho! Esse menino é maluco! Atrás do meu caderno eu não mostro que esse não é… Ô! Não vai mostrar outras coisas não? O inglês é bom você não mostrar mesmo! Não! Não vou ficar vendo o meu atalho senão demora! Então aqui temos um livro de inglês, que é dele, né, esse livro de inglês, que eu nem encapei. Bolsinha. É a segunda bolsinha do ano, só já ver. Ah, eu vou guardar esse trem aqui pra mim por outra bolsinha. Eu vou comprar um chaveiro aqui no meio do ano, não foi, Luan? Foi. Ó, chaveiro com a letra D. Foi na minha, L. De Matheus. L, L. Eu gostei muito gostoso. Vamos lá, então tem post-it. Vou colocar aqui depois de um quarto. Gente, olha os post-it véi. É, me sentem com, se suja mesmo. Os vídeos do meu Eduardo estão que tá imundo. Se é o contador cheio de trem, cheio de arrum, quisse, igual o meu. Acabou. Acabou? Acabou. Por isso que eu ponho isso aqui. Eu sou um contador. É que o contador caiu. Tá dando pra ver. Não sei. Ui! É que o contador abriu. Também não tô pegando. Isso aqui deve estar tudo doido. Não tá, mas não. Eu troquei ele, gente. E olha essa sujeira. Troquei ele. Olha, ó, ó. Caneta velha. E eu não vou me parando. Vai ficar tudo aqui dentro. Tem uma foto. Ah, o outro já tá acabando. Só tem nem um mês já. Então eu... Gente, minha bolsinha vai enxergar. Gente, como eu vou... Minha nova. Desde três e quatro. Aqui está o tão falado carimbo. Vamos testar ele. Deixa de frente. Vou pegar essas franjas. Eu quero uma folha branca atrás. O Anevi falou que isso mudou. O que mudou? A tradução. Não é isso aqui mais. É outra coisa. Então era pra ter mudado no Google. Eu só joguei. Pode arrancar aqui? Pode arrancar. Gente, ó. Temos uma folha meio branca aqui. Vamos testar o carimbo. Vou pôr assim na minha tecla. Pra ver se... Vai. Ó. Foi. 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 Vamos pôr na sua agora? Não. Depois a gente gravou outros vídeos também. Na mão. Saiu bagunça. É, gostei. Não gostei. Então acabou esse oivinho. Acabou não. Esse foi oivinho. Ai, eu fiquei escondendo de mim. Gente, ó. Tem lápis velho. Catoquinho. Ó. Tudo bagaço. Sem ponta. Mais um negócio de carimbo. Um negócio de carimbo. Raspin marcou tudo. Positivo. É meio que normal. Meio mais ou menos. Não dá. Esquite. Então. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram. Deixa o seu. E like, viu? É que eu vi esses vídeos. Esse vídeo é um tempinho. Fica legal. Pra fortalecer o canal. Um super beijo. E... Tchau. Tchau.